Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal E dessa vez estamos aqui com o começo de uma nova série Exatamente Pokémon FireRed Randomizer Nuzlocke Eu não tinha trago ainda pro canal o FireRed Randomizer Nuzlocke O que eu trouxe pro canal é o Extreme Randomizer Nuzlocke E vamos lá então né garotinhos, vamos lá entonces fazer as paradas aqui Esse vídeo tende a ser um pouquinho mais curto né Porque é só um vídeo pra mostrar mesmo, basicamente mostrar pra vocês que Estou fazendo a série né, como vai funcionar, o que eu randomizei e assim vai né Vamos lá aqui, primeira coisa já parece um Tyranitar na nossa tela né Normalmente aqui seria uma Nidorã, Nidorino? Aí me pegou, não lembro o que seria aqui normalmente Mas vamos lá, o que eu randomizei? Antes de mais nada né, vocês sabem que é Uma linda mulher né, somos uma linda mulher Somos a Eu ia falar de Jennifer Lopez Somos a Julia Roberts Mas o nosso nome é Lexi Lexi, vamos lá então Deixa eu só ver aqui pra ter certeza, pra falar pra vocês o que eu randomizei né Mas antes de mais nada, vamos falar aqui com ele né Colocar o nome dele aqui do nosso rival Vocês sabem que o nosso rival aqui como de praxe É ele né, o senhor Kakazicho Ele mesmo Menino também conhecido como JM para os íntimos JM Vamos lá, então vocês, beleza E vamos lá então pra parte que eu randomizei Eu vou ter que ler o que eu randomizei tá Porque eu não lembro Tô com o programa de randomização aqui aberto Inclusive Se eu lembrar Se eu lembrar Então Por favor, deixa nos comentários aí alguém Eu deixo um vídeo do Kaká Tá ensinando como que faz pra randomizar os jogos de Pokémon Vamos lá então O que que eu mudei? Eu mudei as habilidades Randomizei as habilidades Te troquei né As evoluções impossíveis também Por exemplo, agora se eu não me engano O Cadabra evolui pro Alakazano no 37 O Golem O Graveller pra Golem também no 37 Se eu não me engano é isso Eu mudei os iniciais tá Se eu não me engano eu coloquei os iniciais Pra serem Pokémon básico com duas evoluções Pra ficar de boa Eles podem estar segurando o item Então bem de boa Randomizei também os Pokémons estáticos Eu não randomizei lendária pra lendária Normal pra normal Então por exemplo, o Mewtwo Usar o Mewtwo como exemplo Ele pode ser na verdade um Widow Pode ser que aconteça Pode ser que aconteça Eu também troquei as trocas em jogo né Por exemplo A troca clássica que me vem a cabeça agora É se você Injotou né Você dá um Bellsprout e pega um Onix No caso você daria um Bellsprout E pegaria qualquer outro Pokémon Que tá randomizado Poderia ser Ou dar o Bellsprout e ganhar o Mewtwo Se eu não me engano aqui tem uma do Mr.Miner Eu só não lembro o que a gente tem que dar com o Mr.Miner Também tem uma do Spearow Pro Farfetch Se não me engano também tem aqui no Farhead Preciso dar uma conferida depois Eu mudei também então Deu uma atualizada né Nos Nos movesets né Nos golpes Pra quinta geração Pra sexta geração Pra Negócio de Poder Accurrence E essas coisas todas Eu aumentei também um pouquinho a dificuldade do jogo Tá Acabei aumentando em 10% a dificuldade do jogo Ah No parte dos movesets Eu também Eu também mudei os movesets Tá Eu randomizei Pra eles terem golpes do mesmo tipo E todos os pokémons iniciais terem 4 golpes Então pra gente dar uma diversificada Randomizei também os treinadores que a gente acaba enfrentando Se eu não me engano eu coloquei pra eles terem a mesma dificuldade de força Eu não lembro Eu tipo Eu acabei de fazer Tem 5 minutos que eu acabei de fazer e não lembro Randomizei também os pokémons do Matinho né Como eu já tinha falado antes Não randomizei pra não poder lendário Não poder Pra ser da mesma Similar a força né Não fiz isso E Acabei também colocando que eles podem estar segurando itens Coloquei o HMC compatível Todos os HMs são compatíveis Ou seja Então todo mundo aprende HM O que é maravilhoso isso E Eu coloquei os TMs para serem randomizados Movie Tutor também randomizei Beleza Deixa eu só ver aqui então Os itens que estão no jogo também Randomizei Por exemplo Em Pilter Pilter não Em Pilter também né Tem ela em cima perto do museu Mas ali em Veridian tem um itenzinho bem próximo ali do centro pokémon Onde tem o tutorial de captura Eu randomizei ele Se eu não me engano é uma potion Ele pode ser uma Master Ball Pode ser uma Hair Candy Eu não sei quais são os itens Eu estou só apenas chutando Coloquei então para a gente usar o Running Shoes aqui Dentro das casas né Primeiro a gente tem que ter o Running Shoes E randomizei também ali O nosso queridíssimo e amado tutorial de captura Então vamos lá Falei demais Falei demais Deu para encher aqui linguiça né Como falam no Vocabulário Do Brasileiro Pegar aqui a potion Que é sempre importante Lembrando que o Nuzlocke só começa depois que A gente tem As nossas famigeradas Pokebolas E a Pokédex Vou deixar aqui no número 8 No número 8 E se eu não me engano tá Vocês estão vendo que O layout está diferente Não está aparecendo ainda os pokémon Mas na hora que eu aparecer o pokémon aqui em cima Aqui em cima Nessa direção Vai aparecer então os pokémon Beleza? E eu espero que Eu tenha arrumado isso na edição E tenha invertido minha câmera Porque para mim Eu estou olhando para lá E agora eu estou apontando para o jogo Eu espero Viu editor? Editor Eu estou apontando para o jogo Viu? Eu espero Porque agora eu estaria apontando Para mim eu estaria apontando para o jogo Mas para vocês Eu espero Deixar bem claro Isso que a gente pode ter esse problema Editor Viu? Adjector Adjector E beleza Vamos lá então Ver quais são os nossos iniciais Eu randomizei tá Fiz o arquivo lá do Da randomização Porque depois que você randomiza Você pode baixar um arquivo né Que é um Um bloco de notas Que ele fala tudo que randomizou E já exclui E já exclui Porque eu quero surpresas E vamos lá Vamos lá O primeiro episódio é sempre mais importante né Para a gente saber Slakote Gosto 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 Gode Gode Pokémon normal As habilidades estão randomizadas Gosto muito então do Slakote Caterpie É Não é tão bom assim E por último aqui Como eu falei né São Os pokémons tem duas evoluções Por exemplo Slakote vira o Vigoroth E depois vira o Slaking E o Caterpie Vira o nosso queridíssimo Metapod E depois vira a Butterfree E por último temos aqui O nosso Igglypuff Que se não me engano Vira de Igglypuff E Wigglytuff Tá Ainda bem que me vê Aqui o Slakote Aqui o Slakote viu Para ser bem sincero Ainda bem que me deram a oportunidade Aqui do Slakote Aparecer Slakote Vamos lá Pensar no nome do Slakote Eu já tive o Slakote Em algumas séries Eu não lembro o nome deles Alzheimer Beleza rapaziada Já Achei aqui o nome Tive que caçar em vídeos Em vídeos antigos E é o Shadar Em vídeos antigos Então o que eu digo É o que? Por exemplo Firehead Eu ia falar Pokémon Emerald Anomais era o Slakote Que tem aqui no canal Pode conferir então A playlist Que é uma das séries Que está completadas Aqui no canal Lembrando que O Slakote só começa Quando a gente pega As pokebolas Então Ainda não temos Ainda não temos A obrigatoriedade De Começar o Slakote Ainda bem que não começou O Slakote agora Porque ele tem um Entei Ele tem um Entei Eu vi que você pegou O Igglypuff Se eu soubesse O Igglypuff Na verdade virava um Entei Eu tinha eu pegado Coisa Como eu falei né Aqui temos os golpes Como normalmente Ele teria Quatro golpes Normal Então Ele tem basicamente Quatro golpes Normais Vamos lá então Começar com o nosso Sweet Kiss Ele vem de Overhit Provavelmente a gente vai ser Finalizado agora É Com certeza É óbvio É óbvio Que isso ia acontecer né É Que a gente sabe Pelo menos já tem O Clickbait da Thumbnail A gente já tem O Clickbait da Thumbnail E já temos Maravilha Maravilha Vocês veem isso aqui Como um lado negativo Eu vejo isso aqui Como um lado extremamente positivo Porque agora Você que clicou nesse vídeo Para saber como vai ser Aqui Porque Onde surgiu Obrigado por ter clicado Nesse vídeo Vamos lá então Progredindo aqui Na nossa jornada dela Vou dar uma acelerada Como eu falei para vocês O Nuzlocke Só vale quando a gente tem Pokébola E é isso Que eu vou pegar Aqui tá Pegar aqui O nosso queridíssimo E amado Partial O Partial Para o Professor Oak O Professor Oak E beleza Pegamos aqui O Partial Sem problemas Enquanto a gente já vai Lá entregar o Partial Para ele Pô se for Se o nosso inicial For um das Clops Como já apareceu ali A gente tá Lascado o Brasil Porque a gente já perde O inicial logo de cara Perde o inicial não né Perde o encounter Logo de cara E aqui começa O nosso Nuzlocke Rapaziada Exatamente Aqui começa então O nosso Nuzlocudo Ele fala do mapa Com a irmã dele né Burro pra caramba Normalmente você não entrega Ouro assim Pro adversário E a gente fala com a nossa mãe Pra gente só recuperar O nosso HP E rapaziada É isso por hoje tá Esse vídeo realmente É só Uma apresentação Dessa série Que agora então A gente vai ter Três séries né No canal Três séries No canal Que eu falei pra vocês Que a gente ia voltar Com tudo né rapaziada Vamos lá Farhead Que é um jogo Que eu amo muito Pra mim é o melhor Jogo de Farhead Porque De Farhead O melhor jogo de Pokémon É o Farhead Porque tem uma Nostalgia absurda Eu gosto Cara me lembra Várias coisas Eu sou um Extremamente apaixonado Por Farhead Se você não é Sinto muito Mas o Farhead É o melhor jogo da história Acabou da história Melhor do que GTA V Melhor do que Until Dawn Melhor do que Qualquer coisa Melhor do que The Last of Us Vamos falar dos jogos Farhead Melhor Farhead É melhor E é isso Bom rapaziada Basicamente é isso Só pra mostrar Aqui pra vocês É dar aquele gostinho Deixa que vocês ficarem Gostinho na boca De quero mais Mas Isso vai ser Provavelmente Amanhã Talvez Outro dia Mas isso fica Pro próximo vídeo Beleza Bom rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado Dessa novidade Aqui da nossa nova série No canal Muito obrigado Pra vocês Até agora Valeu Falou E Fui Errei Fui